Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o Wesley Safadão sai em defesa de DJ Ives Logo após Luiz Bat falar que não foi em seu show porque o DJ estava em cima do palco Vem entender o caso Mas antes do meu dia o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, mais um assunto que vem repercutindo aí nas redes sociais envolvendo o DJ Ives Como vocês sabem, ontem até eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que Luiz Bat não foi no show de Wesley Safadão Porque o DJ estava no palco Só pra refrescar a memória de vocês e você entender o que realmente está acontecendo Eu vou explicar aqui por cima em poucas palavras Nesse último fim de semana teve o evento Garota VIP de Wesley Safadão em São Paulo Onde os cantores João Gomes, Wesley Safadão, se eu não me engano bem agora Zeneta, Cristiano E teve outros cantores que cantaram aí nesse evento Como vocês sabem, o Garota VIP é um dos maiores eventos do país E o que acontece é que DJ Ives, ele foi no evento e estava lá em cima do palco Inclusive ele tirou foto com João Gomes Ele estava ali participando, interagindo com seus colegas de trabalho E aí Luiz Bat, ele viu a matéria lá no Metrópolis com o Leo Dias que DJ estava no evento Onde segundo ele, ele comprou cinco ingressos para ir curtir e acabou desertindo quando soube da notícia Primeiramente eu vou mostrar o que foi que ele deixou lá nos stories dele Eu vou deixar aqui aparecendo pra vocês Para posteriormente eu mostrar uma conversa bastante íntima e bastante assim Cheia de discórdia que ele teve com Wesley Safadão no dia de hoje E aqui Luiz Bat falou assim Eu sempre prestigiei o show de Wesley Safadão desde 2013 Antes mesmo de São Paulo saber da existência dele Ontem iria ao Garota VIP, comprei cinco ingressos Até que li essa matéria do Leo Dias Não dá para suportar O cara que quase matou a mulher na frente da filha está no palco Segundo o pessoal do show Business Apoiado pelo próprio Wesley Safadão e do empresário dele Foi isso aqui que Luiz Bat acabou colocando lá nos seus stories Como vocês sabem eu trouxe ontem aqui no canal E o assunto repercutiu demais Até aí o assunto tinha repercutido e tinha parado E aí o caso rolou durante a noite E o Wesley Safadão foi lá e entrou em contato com ele Que eu vou deixar aqui na tela pra vocês E aqui Luiz Bat deu mais uma cutucada em Wesley Safadão Colocando o título da matéria assim Wesley Safadão vai gravar música de DJ Ives preso por agredir ex-mulher Como vocês sabem esse assunto repercutiu aí A semana passada e nós descobrimos tudo aqui Sobre essa música que o Wesley estava gravando Lá no evento WS On Board Que foi o seu DVD no caso E aqui Luiz Bat colocou assim Era só isso fazer Trabalhar nos batidores Mas a vaidade de ambos Colocou o DJ que tentou assinar a mulher em cima do palco do Wesley Enfraquecendo a campanha de defesa das mulheres Agora o Wesley reduziu mais da metade de pessoas que seguia Mas é claro Entre 361 seguidores está o DJ Ives E que recebeu de Safadão Um carro exclusivo na chegada no show Com escolta de 8 seguranças Amanhã às 16h30 no Cidade Alerta Vou arrancar as máscaras de alguns Como vocês viram aqui Querendo eu não Ele fez uma publicidade Para dar mais um pouco de engajamento Lá no Cidade Alerta Ele colocou aqui Já deixou dizendo que vai falar isso hoje aí No Cidade Alerta Hoje eu não assisto o Cidade Alerta Vou ser sincero para vocês Eu não assisto programa de televisão quase nenhum Mas eu vou assistir hoje Para ver o que vai rolar aí Nesse Cidade Alerta E aí o Wesley Safadão Vendo todo o assunto repercutindo Ele foi lá E entrou em contato com o Luiz Bate Para explicar algumas coisas E aqui o Luiz Bate colocou Como vocês estão vendo aí Resposta ao Wesley Safadão E aqui o Wesley Safadão entrou assim Opa, gostei da postagem Estava no meu show Depois foi para o show de Itacísio Em outro lugar Já gravou música com o Massinho Sensação Vai gravar agora Não sei com quem Mas o Safadão é o Safadão, né? Aí Bate falou e colocou assim Resposta Todos erraram Mas você não pode comprar o peso da sua opinião De imagem com a dos outros citados Você é formador de opinião Foi isso aí que Bate Acabou respondendo o Wesley Safadão Logo após o Wesley falar Que o DJ Ives Já foi no show de Itacísio do Acordeão Gravou música com o Massinho Sensação E vai gravar com outros cantores Mas o Luiz Bate só resolveu ali Lhe criticar E aí o Luiz Bate acabou alfinetando mais O Wesley Safadão E aí ele colocou assim Amigo Quem sou eu para crucificar esse rapaz? Quem sou eu para dizer Que esse rapaz não merece trabalhar com a música na vida dele? Quem sou eu para dizer Que ele não pode tentar corrigir o erro ou melhorar? Ele tá no meu show Eu gravar uma música dele Não quer dizer Que eu concorde com o que ele fez Eu não concordo Eu até já disse Que ele tem que pedir perdão A ex-mulher dele publicamente Foi isso aí que o Wesley Safadão Acabou falando mais uma vez para Luiz Bate E aquele que continuou falando assim Se você acha que a composição dele é fundamental Na sua carreira O contrate e pague o cachê dele Agora botar no palco é uma vergonha Você patrocinou impunidade E tirou a esperança de mulheres Que sofrem caladas com esse ato Foi isso aqui que Luiz Bate falou Ou seja Nas palavras dele aqui Wesley Safadão sim Poderia gravar uma música de DJ Ives Poderia estar nos bastidores Mas pela opinião dele Não era viável Wesley Colocar o DJ Ives em seu palco E aí o Wesley Safadão Continuou falando assim No mais Eu te amo do mesmo jeito Saudade do meu amigo no show Não deixe de ir mais Por causa disso E aí Bate colocou assim Resposta de Wesley Safadão Também te considero Embora você tenha se tornado ingrato E com memória curta Sempre que no palco Houver bandido Que tentou matar a mulher Eu estarei fora Ele pode trabalhar Mas bem longe dos holofotes Quem está no palco Tem que dar exemplo E ele é um cara Sem controle e perigo Para a sociedade De acordo com a justiça Foi isso aqui Que Bate acabou falando E aí lá atrás Como eu mostrei pra vocês anteriormente Wesley Bate tinha colocado lá Se as pessoas concordavam Ou não com ele E aí Wesley Safadão Colocou assim Eu voltei não Ou seja Wesley Safadão Não concordava ali Com as palavras de Bate Aí Bate falou assim Vigia, vigia Cobra mata Abraçando Esse é o fim da conversa Não confundam Bate jornalista Com Bate amigo Não estou aqui Para passar pano Pé no chão E humildade Sempre veja O que você passou Para chegar até aqui Não coloque agora Tudo a perder Por se achar Inotável Foi isso aí Que Bate acabou falando Sobre Wesley Safadão Ou seja Ele não está concordando aí Que Wesley Safadão Deve dar uma oportunidade Ao DJ Ives Ele como ele falou ali Segundo a lei DJ Ives É um perigo para a sociedade Eu não vejo Eu acho que Eu vejo um DJ Ives Que quer trabalhar E levar suas músicas Para o público E assim rapaziada Do jeito que Bate falou aqui Hoje no Cidade Alerta Ele vai fazer de todo jeito Para tentar cancelar Wesley Safadão Por essa oportunidade Aí que ele levou lá Para o seu palco E aí rapaziada O que é que vocês acham De Luiz Bate Falando isso De DJ Ives O que é que vocês acham Não acham Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois o seu comentário Ele é super importante Pois é rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado Vocês assistem até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento E aí E aí